Música Projeto Construção Pelican Paradise continua em Bemosno, Eletricidade Russi, Governo. Presidente Pelican Paradise Group, sexta-não, em um encontro com o primeiro-ministro, Kairala Xanana Guzmão, que é o progresso do projeto Pelican Paradise, Cadile, cidade, histórico do governo. Foi o encontro do presidente Pelican Paradise Group, que é o primeiro-ministro da construção, e a parte de forroleta, 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 e o governo se facilita bemmos no Eletricidade, o projeto refere. We have completed all the design, construction, drawing. Si pihak pelican, a minha design, o detalhe, o que tu, lo sona, agora, a mi se e in, a Eletricidade, no, bemos, o si parte de forroleta, para construção, o playboard ni, belai, começa. My be, a mi sempre co-ordinação dia, para o Penn State Gavern, que tu, era Andri, o ou resover, que tuculpa em as building trois drilled Aliya, E justamente pois ela vai comente do nosso Doctor. E a parte de forroleta, o colete, e a parte de forroleta, e a parte de forroleta, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL